Música Alô amigos, estamos de volta com mais um Camisa 15, o nosso encontro semanal das sextas-feiras aqui na TV Campus, canal 15 da NET, trazendo as informações do esporte, as entrevistas, enfim do nosso esporte amador e principalmente do nosso esporte profissional e estamos em semana de Reunal, o nosso clássico Reunal, um dos mais antigos do futebol gaúcho estará em campo no próximo domingo a partir das 4 da tarde no estádio Presidente Vargas na rodada que abre a série B ou série intermediária do futebol gaúcho edição de 2012 o programa de hoje será dividido em duas partes, na primeira parte estamos aqui neste momento no estádio dos Eucaliptos para conversar com o técnico do Rio Grandense Tiago Nunes que dirige a equipe neste domingo no clássico Reunal 254 como curiosidade até aqui foram 253 clássicos, 108 vitórias do Rio Grandense, 58 empates e 87 vitórias do Inter Nacional, o Rio Grandense marcou 433 e o Inter marcou 323 gols são 21 vitórias a mais que tem o Rio Grandense sobre o Inter na história dos Reunais desde 1930 lembrando o último confronto apenas foi 21 de maio de 2009 no estádio Presidente Vargas em homenagem aos 151 anos e aniversário do município de Santa Maria e o Rio Grandense venceu naquela ocasião treinado por Bebeto Rosa pelo placar de dois tentos a zero vamos conversar nessa primeira parte aqui no estádio dos Eucaliptos com o técnico Tiago Nunes que não é novo aqui no programa, já esteve no mínimo umas 3, 4 vezes participando conosco como preparador físico do Rio Grandense, preparador físico do Internacional como gerente do Inter, do Inter de Santa Maria só não teve como ele disse antes de a gente começar a gravar como treinador de goleiro ainda agora vai estrear como técnico aqui no nosso Camisa 15 é um prazer tê-lo aqui conosco Tiago prazer é todo meu seu Cândido e retornar ao seu programa, retornar a essa bela instituição que é a Universidade Federal de Santa Maria ainda mais para falar de um assunto tão interessante que é o Clássico Rional falar do Rio Grandense, que é o clube que hoje a gente está representando e estando aqui nesse local por onde passaram tantas pessoas importantes que é esse pavilhão histórico, esse estádio que está nos acolhendo tão bem tá certo, você já treinou o Rio Branco do Acre, o Luverdense do Mato Grosso e a Sapucaense, né, no ano passado, em 2011 o que que deu pra pegar de experiência dessas três equipes, Tiago? o meu processo de transição, na verdade, foi bem feito eu iniciei durante 11 anos como preparador físico passei por 12 equipes atuando como preparador físico e assim, depois do processo de transição, foi feito pra área técnica onde eu iniciei no Rio Branco do Acre, já sendo campeão estadual e também disputando a Série C do Brasileiro em 2010 depois o Luverdense do Mato Grosso numa copinha e agora no ano que passou, em 2011, o Sapucaense onde a gente, né, resolveu fixar raízes aqui no Rio Grande do Sul organizar um projeto de carreira aqui no Rio Grande do Sul porque é o mercado onde eu melhor conheço onde eu melhor tive oportunidades de trabalho então a gente sabe que a Segundona é uma competição bem disputada e a experiência que eu adquiri nesses clubes é realmente como gerenciar um grupo, né, então eu me sinto bem preparado bem à vontade nesse momento, né, acho que eu tô num ápice da minha carreira profissional e querendo crescer E esse desafio do Rio Grande do Sul? Importante, né, até porque é um clube que eu, onde eu iniciei foi o meu primeiro clube profissional como preparador físico é o clube do bairro onde eu nasci, aqui no bairro Perpétuo Socorro sou filho e neto de ferroviários, então isso aí também cria uma identidade com o clube e deixa muito feliz o fato de ser o ano do centenário do clube até porque o centenário é um ano único, é um ano especial mas que pra nós que estamos dentro do campo o fundamental é ter resultados a gente sabe que tem muitos clubes aí pelo Brasil afora que tem o seu centenário mas muitas vezes é manchado por maus resultados então a gente tem que fazer tudo o possível pra fazer um grande ano e honrar esse centenário da melhor maneira possível Claro que subir pra Série A no ano do centenário seria um grande presente não só pra torcida do Rio Grande do Sul, mas principalmente para a cidade de Santa Maria mas você sabe que a caminhada é difícil, né Tiago? Bem complicado, eu já tive a oportunidade de ser campeão dessa segunda divisão em 2005 quando eu então era preparador físico do São Luís de Juiz e a gente sofre bastante pra conseguir um acesso até porque o campeonato ele tem um caráter diferente a cada fase que passa a primeira fase agora nesse ano são 18 partidas então pra você classificar na primeira fase já é muito complicado e nós temos que buscar a classificação porque são 6 vagas e tem descenso, o descenso é este ano aí e pelos projetos que a Federação Gaúcha tem para os anos sequentes nós temos que classificar porque a tendência é que para os próximos anos esteja 20 clubes apenas na segunda divisão venha um potencial econômico maior e aí sim, passo a passo, chegando, passando cada fase tentando chegar na fase final mas sempre pensando com os pés no chão a cada fase Rio Grande do Sul teve um jogo treino contra o Exército venceu por 5 a 2 empatou em casa aqui com o Panambi em 1 a 1 venceu o Panambi fora por 2 a 1 e no último amistoso, antes da estreia neste domingo o clássico Rio Now na Série B venceu o Santa Cruz fora também pelo placar de 2 a 1 que análise você faz desses jogos, desse jogo treino e desses três amistosos, Tiago? a evolução foi boa até porque a gente contratou um grupo todo novo o Rio Grandense não tem categoria de base então nós tivemos que formar aí 23, 25 atletas vindo alguns da cidade mas a maioria de fora e aí temos que condicionar fisicamente os atletas temos que dar um padrão tático para esses atletas e o tempo que nós foi destinado é pequeno, foram menos de 60 dias de trabalho então nossa equipe ainda está em crescimento e vai crescer mais nós temos um lastro de potencial de crescimento muito grande os resultados foram importantes porque dão confiança à nossa equipe agora o mais importante foi a produtividade que se teve nós evoluímos jogo a jogo tivemos um jogo difícil aqui em casa contra a Ser Panambi 1 a 1 onde se criou uma desconfiança mas a produção foi boa e tanto que a gente venceu depois a Ser Panambi fora e coroamos aí esse término de pré-temporada com uma bela vitória em Santa Cruz contra uma equipe de Série A que acaba dando uma confiança bastante grande para a gente ir forte para esse Clássico Rio Não já estrear assim numa competição tão importante o Rio Grandense busca uma vaga na Série A o que é difícil, mas nada impossível é mais compromisso? é mais difícil já de cara pegar um Clássico Rio Não? é difícil, até porque a nossa equipe não está pronta nós temos que evoluir ainda a gente sabe que a mobilização externa do torcedor, da imprensa é importante, que movimenta a cidade a cidade respira mais futebol desde o início da competição mas nós temos que lembrar que a competição começa no domingo e não termina no domingo até porque nós temos outras 17 partidas ainda a serem realizadas o Clássico é importante muito mais pelo aspecto histórico pelo aspecto do ano do centenário mas nós que estamos dentro do campo temos que pensar na produtividade, nos resultados e pensar em classificar a equipe se nós tivéssemos montado uma equipe para disputar apenas dois Clássicos seria uma outra circunstância mas é importante que o torcedor e que as pessoas que estão envolvidas saibam que a nossa equipe vai crescer temos ainda muitos jogos a serem disputados e a competição é bem longa tá certo e com relação à equipe como é que você está pensando? qual é a tua concepção de formatação de uma equipe? qual é o esquema preferido teu, Thiago? a gente formatou a equipe fazendo uma mescla de jogadores jovens com experientes 70% do nosso grupo tem menos de 24 anos e os outros 30% tem uma variação de idade entre 28 e 34 anos onde se tem uma maturidade a gente precisa desse enlace da parte física da intensidade física com essa questão da maturidade eu formatei uma equipe desde o princípio buscando jogar num 4-4-2 simples com dois rolantes, dois meias, dois atacantes uma maneira bem tradicional mas que eu considero equilibrada mesmo para os padrões de hoje onde se tem muitas variações táticas onde se joga em duas linhas de quatro onde se joga num 4-3-3 muitas vezes que eu também sou adepto mas a gente está confiante porque conseguiu até esse momento achar o equilíbrio temos que evoluir, como já falei antes mas até o momento essa questão da maturidade com o aspecto físico dos jogadores mais jovens tem dado bom resultado e eu estou bem confiante nisso e por relação ao 3-5-2, não está agrada? o 3-5-2 é um sistema italiano que algum tempo foi bastante usado no Brasil o próprio Brasil foi campeão numa Copa do Mundo em 2002 jogando num 3-5-2 mas que eu vejo que cria um desequilíbrio defensivo por mais que você tenha três zagueiros existe uma dificuldade da cobertura das laterais do campo porque a largura do campo para três jogadores fica muito grande e se você não tem dois alas de qualidade que atuam como meio campistas muitas vezes acaba não funcionando você fica muito previsível é por isso que o 4-4-2 na minha concepção oferece mais alternativas de infiltrações no ataque de uma cobertura defensiva mais balanceada e acaba, no meu ponto de vista, agradando mais nesse momento o que você sabe do Internacional de Santa Maria? individualmente a gente conhece a gente conhece bastante dos atletas que estão lá conhece bastante da comissão técnica também que é uma comissão técnica bem qualificada e a gente sabe que passou por algum momento de turbulência nessa pré-temporada em função das lesões que ocorreram e a gente não sabe a escalação ao certo que vem mas individualmente a gente sabe que é uma equipe que tem qualidade passamos alguns materiais já para os nossos atletas demonstrando essas individualidades estamos nos precavendo em relação a algumas organizações táticas que eles podem nos apresentar mas tudo vai ficar para o domingo a gente pode diminuir ao máximo as possibilidades de erro mas tudo fica para o domingo e nós temos que colocar em prática o que nós treinamos e para esse clássico o mais importante é ter um controle emocional bastante grande porque nesse momento os nervos estão à flor da pele e o Internacional por eu já ter trabalhado lá é um clube que tem um apelo popular forte está jogando nos seus domínios num gramado maior que o nosso então nós temos que ter um equilíbrio emocional um equilíbrio tático bastante grande para conseguir sair de lá com um bom resultado algum jogador com problema algum jogador com lesão que mereça algum cuidado especial e que de repente possa surgir momentos na partida? dores musculares ocorrem a todo momento o cansaço, traumas, batidas isso está sempre ocorrendo até o momento nenhum jogador ficou fora de treinamento isso muito para o mérito do trabalho que o professor G. Oliveira nosso preparador físico vem realizando e também a nossa concepção de treinamento um treinamento que vem uma ligação, um link forte entre a preparação física e a preparação técnica então isso aí está dando um resultado bom sabemos que até domingo tem alguns treinamentos que vão ocorrer ainda mas a expectativa é que todo mundo esteja à disposição para que a gente possa colocar a equipe mais equilibrada em domingo e essa chave 1 que é dada se você faz assim em geral? complicada principalmente pela rivalidade das equipes pelos clássicos para essa chave ficaram as equipes mais tradicionais as equipes que estão na outra chave são equipes que tem menos apelo popular aqui nós pegamos o Brasil de Pelotas São Paulo de Rio Grande o próprio Rio Grande que é um clube mais que centenário o 14 de julho do Livramento que são equipes que tradicionalmente por terem uma influência muito portenha acabam trazendo bastante dificuldades são jogos que são muito disputados no aspecto físico da marcação, da pegada do embate da questão do choque então nós temos que respeitar muito e sabemos que vai ser cada jogo vai ser decidido no detalhe até porque o Brasil de Pelotas é um clube que tem um investimento muito alto São Paulo de Rio Grande voltou com toda a força então a característica dessa chave ficou muito mais uma chave de guerra do que a outra chave que é uma chave onde se procura jogar um pouquinho mais logicamente que a torcida do Rio Grandeiro estará em peso nesse domingo no estádio no estádio Presidente de Vargas para incentivar a equipe nesse clássico Rional de número 254 mesmo sendo fora do estádio Zucalipto o jogo é em Santa Maria o estádio a questão do estádio pesa muito ou não? Principalmente do início do jogo pelo fato de a gente treinar sempre num campo pequeno talvez os primeiros minutos sejam de adaptação pelo menos pelo tamanho do gramado do Presidente Vargas agora tem que levar em consideração também que o Internacional começou a preparação 10 dias antes da nossa ele é um clube que passou os últimos 4 anos disputando a primeira divisão e com isso traz um lastro de primeira divisão de primeira divisão consigo tanto de apoio financeiro como de estrutura e não podemos descaracterizar que o Internacional com todo respeito ele é o favorito em relação ao clássico mas com a humildade que nos cabe vamos lá tentar fazer um bom jogo e buscar a vitória nós estamos preparados para isso iniciar com a vitória sempre bom né Tiago ainda mais fora de casa até porque pelo fato de ser um campeonato quarto e domingo a intensidade dos jogos é muito alta e vencer sempre é importante né Cândido tivemos a felicidade de sair de lá com resultado positivo mas o mais importante é produzir se conseguirmos produzir bem a tendência de vencer é maior e essas duas vitórias fora de casa em casa sem contar o jogo treino com o Exército vitória de 5 a 2 empatou com o Panambi que deixou gerou uma certa desconfiança como você disse por parte da torcida mas depois buscou duas vitórias fora de casa por que? a pressão da torcida por que você deu o melhor fora de casa Tiago? é que hoje em dia os atletas pouco sentem jogar jogar fora de casa ou dentro de casa você vê que tem todos os clubes tem atletas que já passaram por categoria de base de bons clubes clubes grandes que pouco sentem a influência do torcedor externamente então para quem destrói fora de casa ou quem marca primeiro é muito mais fácil sair num contra-ataque tentar vencer a partida e quem tem que produzir quem tem que criar acaba tendo dificuldades ainda mais o nosso gramado que é um gramado pequeno que propicia para aquela equipe que veio praticar o antijogo leve certa vantagem então naturalmente aqui nos eucaliptos vai ser mais difícil jogar e o torcedor vai ter que ser a peça importante e peça importante não só no apoio mas para ter paciência e apoiar o time durante todo o tempo tá certo para finalizar qual é a mensagem que você deixa para o torcedor do Rio Grande do Thiago de confiança e pés no chão que o primeiro passo é tentar classificar na primeira fase mas que venha a campo nos incentive e que faça do clube um clube mais forte muito bem mais uma vez nossos agradecimentos ao técnico do Rio Grande do Thiago Nunes nós vamos agora a um rápido intervalo e depois desse intervalo nós voltamos diretamente do estádio Presidente Vargas desta vez para conversar com o técnico do Inter de Santa Maria Sérgio Stavier não saia daí que eu volto em seguida